Bem, amigos, esse artigo se encontra na Revista Espírita de 1858, um artigo de fevereiro. Boa noite a todos, tá? Eu não vou interromper por causa da gravação. Aliás, os estudos dessa revista que começaram em março do ano passado, em módulos, está no nosso portal, as aulinhas, as conversas, até fevereiro desse ano. Quem quiser... Ah, que bom, o Júnior achou. Então, o Júnior já foi nosso monitor aqui, mas teve que se afastar um tempo, está voltando. Muito bom tê-lo aqui. Ele vai colar para vocês na área de texto, enquanto a nossa amiga mana deixa gravando. Para logo que pudermos, colocarmos no ar. Quem quiser conhecermos, lá no Facebook, Vera Sá, ou no Facebook do Espiritinho.net, nós temos algumas fotos, já com alguns dizeres. Isso, começa no início. Tudo que possui, escuta, né? E tem uma foto que está lá, o Júnior, comigo, Jailton, Vaninha Carioca, lá no stand, que o Espiritinho.net teve o prazer de dividir o trabalho com o Centro Espírita Leandrini e outros companheiros. Bom, primeiro é bom, nós temos uma ideia de quem foi Luiz XI. E aí nós fomos na pesquisa, apesar de termos achado algumas coisas muito inconsequentes até na Wikipédia. Então, nós fomos em livros históricos mesmo, né? E é um rei francês, muitos dizem que ele nasceu em 1461, outros dizem que ele nasceu em 1423. Então, há uma dúvida na minha pesquisa, tá? Isso eu não pude apurar, não deu tempo. O nascimento. Mas o que importa são os ídolos de 1400, tá certo? O Brasil ainda não tinha sido nem encontrado. Ele nasceu, nasceu é ótimo, ele nasceu na França, em Gourges, Cher. Era membro da dinastia de Valois e um dos mais famosos soberanos franceses. Seu reinado caracterizou-se por uma longa luta da França para consolidar fronteiras e uma das condições mais importantes foi a submissão do poder feudal à coroa. Ele deve ter nascido em 1423 mesmo, porque uma coisa não erraram em várias pesquisas que eu fiz. Em várias pesquisas não erraram a data do casamento dele. Ele casou-se em 1436. Isso que a gente, quando pesquisar, tem que ter muito cuidado, né? Porque às vezes você vai para um lugar crente que o conteúdo está correto e não vai a outro lugar. E aí a gente vai e passa aquela informação. Por isso que nós procuramos ir a várias fontes. E nesses casos, em fontes históricas. Inclusive em sites da própria França. que a gente até buscou para ter só uma ideiazinha. Porque a gente conhece muito o outro Luiz, né? Luiz 14, né? Luiz 15. Mas o Luiz 11, a gente não escutava falar, não é verdade? Então, às vezes, às vezes, às vezes, às vezes, às vezes, é ótimo. Às vezes a gente se engana por isso, né? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. O que que acontece? O nosso companheiro Luiz ele se casou com Margarete, filha do rei James I da Escócia, mas casou-se duas vezes. Na segunda, em 1451, com Carlota de Savoia, cujo matrimônio só foi consumado quando ela completou 14 anos. Diz que eles tiveram três filhos e aí também há outra coisa que há uma uma confusão, mas para nós, assim, não é tão importante. Mas é que Ana, Joana e Carlos VIII, né? Dizem que ele tinha um caráter desconfiado. Alguns dizem até que ele era cruel. Outros dizem que não. Isso é muito pessoal, mas vamos às colocações, né? Ousado do encabeçou duas rebeliões. Ele assumiu o trono em 1461, empenhou-se em combater os senhores feudais do reino, que se aliavam entre si a Inglaterra, que era a inimiga tradicional da França. O apoio ele recebeu da burguesia francesa para isso, que aí fez ele progredir na luta, marcou o fim do feudalismo na França. e, em seguida, em seguida, ele parte para, em cima do estado da Borgonha, borgonhês, derrota o Duque Carlos, não numa batalha, faz um tratado que deu a França soberania sobre a Borgonha, que cadiu o franco condado. Ele vence a nobreza, pôde dedicar-se a reorganizar seu país, fortificou a monarquia, foi chamado de alcunhado de um rei aranha, promoveu as bases dessa monarquia absolutista, estimulou o comércio, a indústria, a mineração, estabeleceu fábricas de seda em Lyon, Lyon, cidade conhecida por todos nós, apoiou as artes e as ciências, fundou universidades, morreu em Plesiletú e foi sucedido pelo filho Carlos VIII. Isso foi o que eu consegui ver. Dizem que ele, aos três anos, foi encarcerado num castelo, ficou até os dez anos, e só aos onze o pai permitiu que ele fosse viver com a mãe. Dizem que ele tinha um gosto pela fé, pelos estudos, apesar de cair em conflito com a igreja. Muitos não chamavam de rei aranha, chamavam de oprudente. Foi rei da França entre 1461 e 1483. Sempre se rebelou contra o pai, já pensou, hein? O pai ia botar ele de três aos dez anos longe da mãe. Ele também casou com Margarida da Escócia, obrigado. Então a gente vê... Isso é uma coisa comum, né? Naquela época. É verdade? Ele chegou a acusar o pai. de tê-lo trancafiado como prisioneiro. Ele fez uma rebelião contra o pai, tinha 17 anos, foi aí que ele foi mandado pra fora. Ficou exilado. Mas ele continuou conspirando contra o pai, né? Carlos VII sempre foi o pai, né? Investiu sempre com suas tropas. Ele foi obrigado a buscar refúgio contra ele, né? Lá em Borgonha, o Duque de Borgonha, que era, na verdade, um... vamos dizer assim, um rival da coroa francesa, né? E estava lá quando recebeu a notícia da morte do pai. Certo? Então acho que isso já basta pra gente ter um perfil. do nosso companheiro. Concordam? Estão ouvindo, gente? Alô? Ah, ninguém me falou nada na área de texto. Eu digo, ih, estou aqui falando da vida dos outros, do pobre do Luiz XI. e ninguém me ouve. Ah, tá legal, tá legal. E vamos ao texto aí que o nosso companheiro Júnior já tentou colocar lá em cima. Dissertação moral ditada por São Luís, a senhorita Irmã Sudufo, 6 de janeiro de 1858. Tu que possuís, escuta-me. Um dia, dois filhos do mesmo pai receberam cada um seu alqueire de trigo. O mais velho fechou o seu no lugar retirado. O outro encontrou no caminho um pobre que pedia as morras. Correu para ele a despejar em seu manto a metade do trigo que receberam. Depois seguiu seu caminho e foi semear. o resto no campo da terra. Isso lembra alguma coisa a vocês? Isso lembra, meus amores, alguma coisa? Nenhuma parábola? Não lembram? Isso que eu li não lembra para vocês nada? filho pródigo? Vou ler de novo, hein? Tu que possuís, escuta-me. Um dia, dois filhos do mesmo pai receberam cada um seu alqueire de trigo. Acho que não é o filho pródigo, não. Vou ler aqui. o mais velho fechou, guardou tudo. O outro encontrou no caminho um pobre que pedia esmola e dividiu com ele. Depois pegou o resto e foi semear no campo do pai. Parábola dos talentos, vocês estão fora. Vamos lá, hein? Vou ler o resto. Por esse tempo veio uma grande fome e as aves do céu morriam à beira dos caminhos. O irmão mais velho correu no seu esconderejo, mas ali só encontrou poeira. O caçula lá ia tristemente contemplar seu trigo seco no pé, quando deparou com o pobre que havia ajudado. Irmão, diria-lhe o mendigo, eu estava morrendo e tu me socorrestes. Agora que a esperança secou em teu coração, segue-me. Teu meio ao queire rendeu cinco vezes em minhas mãos. Matarei tua fome e viverás em abundância. Olha, para mim lembrou a parábola do semeador. Porque o filho pródigo ele vai, gasta tudo e volta. Esse lembrou aquela que deu para um e aquele guardou, o outro enterrou. Não tem essa história? Capítulo 16 do Evangelho, gente. É onde ele bota para nós, Kardec coloca para nós, a preservação da avareza. e é esse artigo aqui que nós vamos ler, ver preservação da parábola do semeador. Nós vamos ver isso também lá no capítulo 17. A parábola do semeador está no capítulo 17. Nesse mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se à beira do mar e logo juntou-se em volta dele uma grande multidão. Lembram disso? Está lá no capítulo 17 do Evangelho e o item é 5. 5 e 6. E ele diz lá Aquele que semeia saiu a semear. Enquanto semeava uma parte da semente caiu ao longo do caminho as aves do céu vieram e comiam. Uma outra parte caiu um lugar pedregoso. A outra parte caiu sobre os espinhos. Isso também a gente pode lembrar desse semeador. A do filho pródigo tem a ver o retorno, não é isso? Mas nós temos também a Leninha. Que pena. Mas tudo bem, querida. Fica por uma próxima. É um prazer tê-los aqui. Mas traz algumas coisas que nos lembram essa colocação de Luiz apesar dessa fala da palavra do semeador de Jesus. E lembra também dos talentos. Por isso que eu não falei lá contra dos talentos. Um escondeu um talento, o outro progrediu com o talento, o outro... Então Luiz quando traz isso ele faz uma ligação com as... Duas. Alguém me tijolou. Alguém me tijolou. Subi. Agora pegaram de novo. De novo. O som. E agora? Voltou? É que alguém entrou junto comigo. Ah, tá legal. Vou voltar a falar. Então no capítulo do evangelho 16, item 3 tem uma colocação de Jesus que foi de Lucas capítulo 12, 13 a 21 e que Kardec coloca nessa parte do evangelho não se pode servir a Deus e a mamão e que tem também a ver com essas colocações do nosso companheiro aqui. Então tá lá. Então o homem falou do meio da multidão. Mestre, diz ao meu irmão que divida comigo a herança que nos coube. Mas Jesus lhe disse ó homem quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou tem de cuidado de vos preservar de toda avareza porque em qualquer abundância em que um homem esteja sua vida não depende dos bens que ele possua. E aí contou-lhes a parábola. Havia um homem rico cujas terras tinham produzido abundantemente e ele se entretinha com esses pensamentos. O que farei? Pois não tenho lugar onde guardar tudo o que tenho para colher. Eis o que farei disse ele. Demolirei meus celeiros construirei outros maiores e neles colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens. e direi a minha alma minha alma tens bastante bens de reserva para muitos anos descansa come bebe regala-te Deus porém ao mesmo tempo disse ao homem insensato que tu és insensato que tu és esta noite mesmo virão em busca da tua alma e para que se virão as coisas que juntaste? é o que acontece é aquele que acumula tesouros para si e que não é rico diante de Deus. Então é sobre essas colocações que nós vamos ler esse pedaço dois aqui do livro da revista espírita que Luiz traz para nós. Escuta minha varia conheces a felicidade? Olha o que que ele coloca conheces a felicidade? Sim não é? Teus olhos brilham com reflexos sombrios nas órbitas que a avareza tornou mais profundas teus lábios se encerram tuas narinas se dilatam teus ouvidos ficam atentos sim eu escuto é o tinir do ouro que tua mão acaricia ao se derramar no teu escaninho. Vamos ter um pouco de cuidado ao ler essas questões. Vamos pensar na avareza em si. Nós vamos ver que a avareza é um de sete pecados capitais né? O pessoal diz que é um dos sete pecados capitais e teve até uma novela que falou sobre isso né? No cristianismo o pecado capital avareza não tinha significado real de avareza o pecado avareza na verdade é a ganância que foi traduzido de forma errada para o português como avareza então na verdade é a ganância aí vocês vão me perguntar ué mas há uma diferença uma pessoa avarante acha que tudo e todos querem seus valores materiais ou financeiros nada é verdadeiro tudo é interesse em suas posses o medo de perder algo que possui quer dizer avareza é o medo de perder algo que possui vamos pensar nisso tudo é calculado pelas posses a pessoa preferia abrir mão do que tem menos valor e preservar o que é mais valioso perder é um desastre igual aquele cara ah não podia dar para os outros que estavam lá nos nos celeiros não ele preferiu quebrar tudo fazer maior para guardar tudo uma pessoa avarenta tem dificuldade de abrir mão do que tem mesmo que receber algo em troca tem cuidado com seus presentes como uma pessoa egoísta mas é um cuidado exagerado é a ambição é uma imagem bem forte nelas bem forte e aí ele diz mais aqui tu dizes que suprema volúpia silêncio vem gente fecha de pressa oh como estás pálido teu corpo todo estremece domina-te os passos se afastam abre olha ainda o teu ouro abre não tremas estás perfeitamente só ouves não é nada é o vento que geme nas frestas olha quanto ouro mergulha as mãos faz de soar o metal tu és feliz então ele faz uma imagem aqui do Tio Patinhas eu acho eu quando li isso eu me lembrei do Tio Patinhas sentado no ouro quando chegava alguém Tio Patinhas escondia tudo e sempre dizendo que está na miséria nunca tinha nada é apego excessivo às riquezas mesquinhez souvinice é um apego mas excessivo né é uma ganância mesmo medo de perder algo que possui mas em excesso quer dizer aquele egoísta aquele que tem que pode dar e não dá é mesquinho é suvina a gente diz a pessoa é é é é é é a gente não fala e fulano fulano é 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 que eu vi Júnior o tio partiu no alto do monte de dinheiro com a moeda número um eu 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 vejo dessa forma sabe então quando fala assim avareza eu lembro muito gente também é muito é muito 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 grande então é o pedido né de o perigo da avareza a gente lembra quando Jesus teve um foi quando houve essa colocação nele né pedido de certo homem que fez a Jesus para no litígio sobre uma herança não é isso que a gente leu lá em Lucas e Jesus respondeu quem me constituiu juízo ou partidor entre vós então é isso que a gente tem que ter cuidado não adianta escrever por plano espiritual ou rezar eu preciso de ganhar um emprego Jesus não está aí para isso nem os espíritos superiores agora me dá força para eu alcançar um emprego me dá força para eu vencer essa coisa de que eu não dou nada eu vou contar uma engraçadinha para vocês hoje mesmo eu passei uma situação eu eu estou com uma uma pessoa amiga que apesar de estar empregada uma série de coisas sempre está passando uma fase de baixo astral e apesar de estar ganhando não tem lá muita muita grana para comprar certas coisas né e quando ela vai comprar alguma coisa para ela ela acaba comprando esquisito então a coisa não rende não fica bem e aí a pessoa quando está com baixo astral né aí já está gordinha todo mundo cobrando delas coisas e ela está numa infelicidade aí ela virou para mim e disse feliz é você que está vencendo isso está conseguindo mas o que eu estou conseguindo é emagrecer cuidar da minha saúde você também pode fazer né ah mas você nem parece fazendo assim umas comparações olha só não pensa em mim pensa em você vamos ver o que a gente pode fazer aí ela estava tão mal que eu disse assim olha eu vou eu vou ter que fazer ou pegar um exame na barra vamos comigo depois do trabalho aí foi aí estão mandando lá era no barra shopping eu tive que ir lá pegar um exame depois a gente deu aquela zanzada tomou um café juntos e eu querendo já vi né porque eu eu sabia que tinha que chegar aqui na hora mas cheguei cheguei ainda deu tempo de leito aí uma hora ela virou assim puxa vida é você está me fazendo pensar e eu rio porque era por causa do tema eu tenho tanta roupa em casa eu tenho tanta coisa e estou aqui não isso porque ela viu lá uma uma bolsa um sapato que simplesmente gente custava o todo 800 reais eu quase caí de 4 porque eu disse pra ela assim olha só isso aí é mais da metade do meu salário de professora e ela e ela e o meu também isso pois é bonito mas aí aí ela mas a gente merece a gente merece eu digo é a gente merece também ter controle aí ela disse ah mas se eu tivesse dinheiro eu ia ter tudo isso aí isso é mas a gente tem que ter cuidado ter tudo isso vai usar onde ela ela ficou pensando é mesmo é onde a gente dá aula a gente dá aula numa comunidade no outro lugar que ela dá aula é comunidade trabalha durante semana tanto que não vai pra lado nenhum quando vai no fim de semana vai pra onde casa espírita né depois né tem ah mas a gente vai desarrumar na casa espírita não mas ela trabalha na área essencial da casa espírita não é ainda no centro né é Júlia não precisa ter só um par de sapato que tem duas pés mas o negócio também não precisa ser real como diz o meu aluno que não vai né não vai dar certo pode comprar melhor também mas depois é que veio a questão de que eu fiquei vendo como se ela tivesse dinheiro e eu ontem eu e se nós não seríamos assim a vários porque aí ela começou depois na hora do café a lembrar eu também achei chique eu gostaria de ter mas eu disse pra ela eu venho mais alta andar de salto e andar de carro e andar assim numa mega uma mega empresa pra andar com isso porque por onde eu ando nem nas festinhas que eu vou vai ficar meio desconforme vai chocar os outros aí ela começou a lembrar de tanta coisa que ela tinha guardada ela assim agora você me fez lembrar que eu tenho um conjunto aí começou quando nós acabamos o cafezinho olha umas dois doze coisas ela nem lembrava que tinha e estavam guardadas isso não é avareza é um começo aí eu perguntei pra ela por que que estão guardados ah aquela velha história eu tenho que eu posso não ter dinheiro depois pra comprar um dia eu posso precisar eu posso emagrecer já tenho você vai usar? eu uma vez guardei tanto um negócio que quando eu peguei tava todo manchado de tá guardado não aproveitei aí vocês vão dizer mas olha mas isso é avareza não é essa avareza essa ganância mas é o medo de perder algo que a gente possui não tá talvez em excesso eu gosto de ter coisas é tem o apego né o apego pode levar a essa questão da avareza e ele diz mais aqui feliz tu mas na noite não te dá repouso teu sono é povoado de fantasma tens frio aproxima-te da lareira aquece-te a este fogo que crepita tão alegremente cai neve o viajante friovento envolve-se em seu manto o pobre tirita sob os andragens a chama da lareira diminui atira mas lenha não para é o teu ouro que consomes com essa madeira é o teu ouro que queimas e ele vai dizendo tens frio tens fome olha toma sacia-te tudo isso é teu pagaste com o teu ouro com o teu ouro essa abundância te revolta este superfluo será necessário para manter sem a vida não não este pesado pedaço de pão será bastante ainda é muito tuas roupas caem em frangalhos tua casa se fende e ameaça ruína sofrerás frio e fome mas que importa tens ouro é também o outro lado tem uns que compram muito para si assim é um começo de vamos dizer assim só ver a si mesmo guarda tudo tem medo que os outros vejam que os outros usam que os outros queiram que os outros peçam esse apego né mas o avário em si ele vê tudo em volta dele se destruindo vive naquela destruição cheio de dinheiro guardado é igual aqueles que desencarnam quando vão ver tem um montão de moeda que já não está mais servindo não acontece isso? vocês nunca souberam de um caso desse? eu já ouvi várias vezes descobertas de pessoas depois que morrem parentes de baús cheio de moeda que não tem nem mais valor então a gente tem que o que vem às nossas mãos é para ser movimentado é que isso aperta dinheiro em colchão é para ser movimentado então temos que ter cuidado e aí diz aqui o Luiz para nós infeliz a morte separa-te deste ouro deixa-lo a exaborda do teu túmulo como a poeira que o viajante sacode a soleira da porta onde a família querida espera para festejar o regresso teu sangue enfraquecido envelhecido por tua voluntária miséria gelou-se em tuas veias os herdeiros ávidos atiram teu corpo a um recanto de cemitério este face a face com a eternidade então ele vem mostrando que o dinheiro que não serve para a gente comer que não serve para matar o frio que não serve para a gente vestir que não serve para a gente até ter lazer e ajudar ao próximo esse dinheiro que não tem movimento essa avareza não vai nos levar a nada a gente vai acabar a gente costuma dizer vai morrer que nem os outros que sapeca está colocando aqui que a mãe diz que sempre diz que nunca viu um caminhão de mudança atrás do enterro muito bem colocado né é isso realmente isso não acontece e a pessoa já fica presa ali naquela dos seus bens e isso traz problemas para si também como espíritos não tem aquela passagem não é no céu interno nem caixão com gaveta né Bete Rosado qual é aquela passagem eu acho que está no evangelho no céu inferno daquele companheiro é que tudo que ele tocava vira ouro não é lá não acho que é no evangelho não tem isso ah Júnior eu tenho sem lembrança teve gente que se enterrou dentro de carro para não deixar seu carro é isso mesmo Júnior ou então tem gente que diz assim olha só quando eu morrer não esquece hein bota não sei o que dentro mas não sei o que mais dentro mas não sei o que mais dentro do caixão para ser saqueado o caixão né gente com muito menos saqueio para roubar dente de ouro já viu aí ele diz aqui teu sangue enfraquecido envelhecido por tua voluntária miséria gelou-se em tuas veias os herdeiros árvores atiram teu corpo em tudo quanto é lugar porque na hora da divisão da fortuna uma pessoa assim ela não é querida porque ela não ajuda ninguém quando ela morre ah é a história do rei Midas eu estou confundindo né é mesmo rei Midas que tudo que ele tocava virava ouro né mas tem um sim é que eu não com esse negócio de estar com essa amiga que graças a Deus mudou o astral que aí ela começou a ver que ela tinha mais do que precisava ela disse eu vou chegar em casa vou dar uma limpada naquelas coisas lá eu digo pois é minha amiga porque se você não é coisa que está usando eu canso de fazer isso às vezes as pessoas dizem assim mas meu Deus você tem tanta coisa porque eu comprei errado comprei errado se eu não tivesse se eu não tivesse comprado errado aquilo estava sendo usado e sendo usado não teria problema nenhum não é verdade então se está ali eu nem me lembro que está ou eu estou guardando esperando um dia chegar esse dia que às vezes nunca chega está na cara que as coisas estão meio complicadas para o meu lado tem que dar lugar para coisas novas né que isso apeca é isso mesmo tem que dar lugar para coisas novas a gente tem que estar trocando dando chance aos outros claro que não ah eu troquei o sapato eu tenho canso de comprar sapato e dar sapato e bolsa eu tenho mania eu já sei que isso é um perigo eu me controlo mas é que eu compro mas eu tenho maior dificuldade danada machuca o meu pé ah eu não tenho por onde eu vou dando eu não vou aguardar as que sapeca disse que viu um programa uma vez eu vi um programa de tv uma mulher que guardava tudo e não usava com dó ela guardou tanto um vestido e no fim usou no inteiro vê se pode né a olhos no espelho também coloca aqui que é como o guarda-oubo que está me olhando ali precisando dessas coisas o seu né Júnior o seu Júnior a olhos no espelho diz que é como comprar coisas novas e não usar deixar só para visitas que nunca vem é verdade você lembrou isso também muito interessante isso é doença da alma né Elanjo é eu tenho isso eu tive isso na família só botava aquela aquela coxa ou aquela ou aquela toalha de banho no banheiro para visitas eu até já tive essas manias de tanto que eu fui criada com isso na família mas uma coisa é você ter guardado né alguma coisa para botar em dia de visita mas que ela possa usar pior quando você bota para enfeitar e bota de uso do lado não tem isso ou então aquele ah é bom eu por exemplo tenho um pequenino aparelho de jantar de quatro para quatro pessoas simplório simplório não simples para quando vem visita porque o meu prato do dia a dia é aquele transparente de vidro mesmo é e tem gente que isso olha no espelho a gente esquece que nossa família já é a nossa visita marido filhos é mesmo fica aguardando uma visita e não deixa ousar né muito bem lembrado né muito bem lembrado a gente a gente eu fico assim ah tem um dois três quatro cinco seis sapatos tudo preto não sei quantos rosas não sei quantos depois só usa aquele ah mas isso não é avareza não é avareza mas já já é um princípio de pelo menos posse pelo menos de vaidade né não então temos que como elange diz tem que ter o equilíbrio tem que ter equilíbrio não dá pra ficar guardando as coisas comprou gostou do outro ah vou substituir aquele ah eu tenho uma sandália alta uma baixa tenho um sapato fechado uma aberta tenho uma bota tudo bem é normal pode ter né mas não precisa tem esses e não usar tem uso tudo bem GZL lembra que o pensamento até no erro é um propósito divino quem compra está alimentando famílias que os produzem é isso eu também pensei né se a gente pode fazer essa renovação e dar pro outro e ainda comprar isso também alimenta famílias que os produzem né e deixe que não seja uma coisa de também gastar à toa porque tem o outro lado né tem o que não é avaro tem o avaro e tem o outro que é desperdiçado desperdiçado não existe né é o desperdício também não Júnior está lembrando ah quando você se casou Júnior no dia no dia em que casei na hora em que cortei o bolo comemorei com as taças de casamento de minha mãe precisava ver a cara dela quando viu as taças olhava como se perguntasse quem pegou essas taças o olhos no espelho está colocando que nós precisamos fazer essa reforma íntima porque quanto mais avarentos mais distantes né dos ensinamentos de Jesus né é costumo comprar no bazar e acabo dando tudo é mas é faz parte né compra pra não usar então presentei alguém que vai usar aí eu domingo eu levei uma sacolão pra casa da minha filhada né e foi bom pra eles lá e hoje eu já vi que eu posso tirar outras coisas que eu não estou usando já vai tomar outra sacola não sei pra onde vai às vezes eu levo pro Leão Denis tem gente lá na escola que as companheiras lá da merenda que ficam ai a senhora dá coisa nova que eu tenho umas bordinhas lá né e umas filhas de bordinhas eu digo olha só dar velho não precisa né mas os mais usados eu dou também pro trabalho dos assistidos de rua porque isso aprendi com as companheiras lá elas disseram olha às vezes a gente joga fora roupa íntima ainda boa dá uma boa lavada e dá pra gente porque eles precisam pensei na reforma íntima também pra atualizar meu guarda-roupa é bom né ah Elange leva lá pro brechope do Seja Barra falar nisso Elange me trocaram viu não vou falar lá quarta-feira não me pediram pra falar no sábado tá aqui um recado quando eu cheguei vou até dar uma ligada pra ela tá é então vamos pensar nisso quando ele diz aqui ó tens ouro a ti mesmo desejarias não ele diz aqui antes os herdeiros e tal ouves essas blasfêmias essas lágrimas vês esse sangue diz esse miserável que fizeste desse ouro que te foi confiado pra aliviar o pobre são as blasfêmias de sofrimentos que terias podido acalmar são as lágrimas que fizeste escorrer é o sangue que derramaste tem um caso sim é é tem certeza que é lá no certeza não tem no céu e inferno eu tô até revirando aqui são espíritos sofredores e que ele coloca essa situação que ele onde é que foi que ele é um espírito que até por não aproveitar pra ele mesmo morreu até antes antes do que precisava é sábado Elanjo eu tenho que vir a hora não seja barra eu vou sábado então o comentário a gente vê São Luís comentando muito também no céu e inferno faz comentários em cima daquelas daquelas mensagens dos espíritos e eu acho que é uma dessas que tem mas eu vou ficar devendo pra vocês porque eu não achei e aí nós vamos lá tens erro a ti mesmo desejarias fugir e não podes sofres desesperado tu te contorces no teu sofrimento sofre não haverá piedade para contigo não tiveste entranhas para o teu irmão infeliz quem teria para ti sofre sofre sempre teu suplício não terá fim para te punir Deus quer que assim o creias isso é colocação lá né lá nos espíritos sofredores a gente vê muitas colocações de São Luís em cima dos comentários dos espíritos das comunicações que eles trazem né quando fala dos tormentos morais e não dos tormentos físicos né então é muito interessante tem um espírito de Clare em espíritos sofredores no céu e inferno que ele traz sempre isso para nós e há uma observação ouvindo o fim dessas eloquentes poéticas palavras estávamos surpreendidos por ouvir São Luís falar da eternidade de sofrimento eu também fiquei quando todos os espíritos superiores são concordes em combater tal crença quando as últimas palavras para te punir Deus quer que assim creias tudo explicado nós as reproduzimos dos caracteres gerais dos espíritos de terceira ordem com efeito quanto mais imperfeitos os espíritos mais restritas e circunscritas as suas ideias para eles o futuro está vago não o compreendem sofre seus sofrimentos são longos e para quem sofre há muito tempo isto é sofrer sempre este próprio pensamento é um castigo aí ele vai dizer que no próximo artigo eles vão citar fatos de manifestações que poderão esclarecer quanto a natureza dos sofrimentos do alentão que nós já estudamos que é a senhorita Clare na revista Espírita e está lá no céu e inferno então é uma colocação de espíritos né no entendimento de espíritos sofredores é uma alegoria para a gente não ficar pensando que São Luís está falando bobagem e ele coloca inclusive lá quando pergunta nos espíritos sofredores a São Luís sobre a educação dos desencarnados a nível moral e que ele diz que toda ação material pode sustar momentaneamente os sofrimentos do homem vicioso mas o que ela não pode destruir o princípio mórbido residente na alma todo e qualquer ato que não visa aperfeiçoar a alma não poderá desviá-la do mal então qualquer facetazinha nossa né qualquer questãozinha nossa que tem a ligação com a possibilidade do orgulho exacerbado da vaidade da nossa visão errada do mundo do nosso egocentrismo das nossas ambições dos nossos posses nós temos que estar de olho aberto e é isso que está aqui gravado para todos nós nessa colocação de São Luís se nós observarmos para um espírito né que estudou muito que guerreou e tal contra o próprio pai que tinha tantas mágoas essas coisas são muito fortes para ele né na semana que vem nós vamos estudar confissões de São Luís história de sua vida ditada por ele mesmo a senhorita irmã se do foro nós vamos ver na semana que vem esse artigo da revista espírita de 1858 que está acho que é em maio não é aqui mesmo em fevereiro de 1858 e acho que a nossa companheira Beth Rosado eu não me lembro eu fiz a escala mas ela será colocada em breve aí no portal e vocês vão ver e ter oportunidade de estar aqui conosco eu adorei hoje primeiro porque a sala está cheia segundo sala cheia de encarnados que desencarnados eu sei que está sempre cheia mas porque vocês participaram isso é muito bom muito bom mesmo adorei as colocações de vocês e eu espero que na próxima semana vocês estejam empolgados para conhecer um pouquinho da Joana Dark a história de Joana Dark a história de São Luís que não sei se é a Dinha ou a Beth Rosado que vão ter que estudar para isso eu também vou dar uma estudada se der para eu chegar amo tudo isso eu agradeço a vocês espelho dos olhos espelho no olhos no espelho espelho dos olhos já troquei tem alguém aqui que começou hoje nesse trabalho através lá da da nosso grupo lá da da Bienal que a gente mostrou bastante lá na Bienal porque o nosso interesse é que a gente estude em conjunto né ah é a Paty está conhecendo né bom eu vou fazer a nossa prece porque daqui para frente a nossa amiga Amanda que conduz junto com o Leão Deni o estudo do livro dos médiuns hoje ah que bom deve ser a Dinha que vai fazer eu não me lembro quem eu botei ah está em treinamento no atendimento fraterno olhos no espelho que bom é vai lá no Facebook verá sai vai ver lá as nossas carinhas lá na Bienal trabalhando tá eu deixei aberto ao público ontem eu botei mais fotos ainda faltam muitas que as bênçãos de Deus caem sobre todos e que nós possamos dizer assim Jesus amigo falange querida de Caibachuta como é bom estar aqui nesse estudo maravilhoso nessas orientações de vida que nos é dada através da revista espírita das colocações de Kardec das colocações desses espíritos amigos das manifestações espirituais que as bênçãos caem sobre todos nós que tenhamos força para dar continuidade a essa semana de trabalho e que semana que vem estejamos aqui firmes e fortes para ajudar para tocar para aprender para ensinar enfim trocando vibrações de amor amizade e de respeito a voz a toda essa falange de amor e principalmente a Deus pela própria criação que assim seja que as bênçãos que as bênçãos a